O mercado de São José é o principal ponto de comércio de peixes e crustáceos do centro do Recife. Os comerciantes vendem mais de uma tonelada de peixe e 400 quilos de crustáceo por semana. No mês de abril, essa quantidade costuma aumentar. Dona Ruth está animada e espera vender o maior número de produtos na semana que vem. Melhorou e eu creio que agora daqui pra frente vai melhorar. O que é o peixe mais procurado, o preferido? O preferido do povo é colvina. O preço dele está quanto? O rapaz, eu acho que vai ser de 14 a 15 reais. Hoje ele está a 13 a 14. A expectativa dos comerciantes do mercado de São José é de que o movimento aumente bastante na semana que vem. Devido ao crescimento da procura pelos peixes e crustáceos, o valor dos produtos deve ter um reajuste. Mas os vendedores dizem que o preço não vai subir muito e deve ser menor que no ano passado. Seu Joel está investindo mais no camarão neste ano. Ele conta que o preço do produto repassado aos comerciantes está mais em conta. O quilo está sendo vendido a 24 reais. No ano passado, o quilo do produto custava 30 reais. Olha os preços levou a uma queda, né? Teve uma queda de preço aí nos camarões, principalmente nos camarões. E é muito bom essa queda de preço porque tendo um produto mais barato, com certeza muito mais gente vai poder comprar. Vai ter condições de comprar, né? Estamos vendo aí essa crise de desempregados, mas com essa queda de preço a respeito do ano passado. Então nós cremos que esse ano vai ser mais gente para comprar porque os preços estão em conta. Este comerciante conta que a procura pelos peixes está melhorando, mas falta frutos do mar nos centros de distribuição. Está faltando e muito peixe, né? Porque raramente você vai encontrar cioba, cavala, arabaiana, garopa, serigada. Esses peixes não existem mais. Poucas pessoas que vão ter cioba. Já os clientes procuram antecipar a compra e guardar os peixes e crustáceos para adquirir os produtos com um preço mais em conta. O preço está excelente. Uma semana que antecede a Páscoa, o preço está muito bom. Ali eu gosto de pescar da amarela, entendeu? De cioba, de cavala, de peixe mais para fritar. Estou me posicionando já pensando na Semana Santa mesmo. O preço fica melhor, né? É, quanto mais próximo, mais caro vai ficar, porque a procura é maior. Eu vim antes, antecipo, que é para me assegurar que eu vou pagar um preço melhor.